Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras. Eu queria, em primeiro lugar, fazer o convite a todos os meus colegas, a todo cidadão, toda cidadã que estiver interessada na questão dos danos ambientais provocados pela TKCSA em Santa Cruz para uma atividade, o Siliclube, que nós vamos realizar hoje no Espaço Plínio, com o filme Treliça e também com a presença do diretor do filme, o Neto de Oliveira. E além dele, a Carina Cato, do Pax, a Margarete Guilherme dos Reis, moradora de Santa Cruz e o Miguel Borba, do Pax. Vamos debater, assistir ao filme Treliça e debater sobre os impactos ambientais da TKCSA. E, além de divulgar a nossa atividade de hoje, estou aqui com o adesivo da campanha Pare TKCSA, que você pode conhecer melhor através do pare-tkcsa.org. E eu quero ler a nota de repúdio à concessão do terceiro termo aditivo do TAC e autorização ambiental de funcionamento da TKCSA. As entidades, organizações e movimentos sociais abaixo-assinados vêm a público manifestar o seu repúdio às decisões tomadas unilateralmente pelo Instituto Estadual do Ambiente, INEA, e pela Comissão Estadual de Controle Ambiental, SECA, que concederam à Companhia Siderúrgica do Atlântico um terceiro termo aditivo ao termo de ajustamento de conduta e uma autorização ambiental de funcionamento. Na prática, o terceiro aditivo faz um recorte das últimas obrigações do TAC, reduzindo as exigências feitas ao empreendimento para que o acordo seja cumprido integralmente até o fim do prazo, e, então, a empresa possa requerer a licença de operação. Ressaltamos que a autorização ambiental é um instrumento de caráter precário que não resguarda o meio ambiente e a população atingida dos riscos e danos de megaempreendimentos como a TKCSA. Ela é utilizada como medida de resguardo da própria siderúrgica e ao retardamento da licença definitiva, representando o licenciamento às avessas e o maior risco para a saúde da população de Santa Cruz e o meio ambiente. A concessão de uma autorização ambiental de funcionamento é ainda um atestado assinado pelo empreendedor e pelo poder público de que os quatro anos de pré-operação da TKCSA nunca estiveram lastreados legalmente em uma licença. A autorização ambiental de funcionamento foi concedida à TKCSA logo após a realização de audiência pública, Direitos Humanos na Baía de Sepetiba, a TKCSA e o processo de licenciamento ambiental, que aconteceu na LERJ na última terça-feira, dia 5 de abril. A audiência realizada pela Comissão de Direitos Humanos contou com a presença do diretor jurídico da TKCSA, Pedro Teixeira, do secretário de Ambiente, André Correia, e do presidente da SECA, Maurício Couto César Júnior. Nessa ocasião, estavam presentes também a Comissão de Direitos Humanos, o Ministério Público Estadual e Federal, a Defensoria Pública, parlamentares, pesquisadores da Fiocruz, organizações da sociedade civil, trabalhadores da empresa, pescadores e moradores de Santa Cruz. Um dos encaminhamentos da audiência foi a sugestão de que nenhuma licença ou autorização de funcionamento fosse concedida à TKCSA, até que uma comissão independente investigasse e comprovasse que o empreendimento conseguiu cumprir integralmente as condicionantes do TAC, apresentando os resultados para a população do entorno da usina. Hoje, dia 8 de abril, a coordenadora do Laboratório de Química Atmosférica da PUC-Rio e pesquisadora colaboradora do INEA, Adriana Gioda, que desde 2010 vem acompanhando de perto a qualidade do ar na região de Santa Cruz, declarou em entrevista que as pesquisas realizadas até então demonstram que há risco de que o material particulado cause danos à saúde da população exposta à poluição da siderúrgica. Em nossa opinião, são dez motivos que tornam a TKCSA impossibilitada de obter atualmente uma autorização ambiental de funcionamento ou licença de operação. Número 1. Desde 2010, a TKCSA opera ilegalmente, sem conseguir se enquadrar na legislação brasileira. 2. Desde 2012, a TKCSA viola a legislação ambiental sistematicamente, a operar comercialmente sem ter nenhuma licença ambiental. 3. O TAC institui um licenciamento às aversas. Primeiro, autoriza e depois procura adequar o empreendimento às condicionantes da legislação ambiental. 4. O TAC é uma estratégia da TKCSA para evitar o licenciamento ambiental. 5. O TAC não trata as questões socioambientais de forma satisfatória. 6. O TAC que substitui a licença de operação não tem força coercitiva suficiente para fazer a TKCSA se enquadrar na legislação. As multas são baixas e os prazos sempre são reajustados. A TKCSA não pode trocar os direitos das comunidades por responsabilidade social e empresarial. 8. O TAC vem sendo descumprido sistematicamente. 9. Só até 2010, a TKCSA já recebeu mais de 5 bilhões de recursos públicos, financiamento do BNDES, isenções fiscais, terreno doado. 10. A TKCSA deve responder pelo passivo socioambiental já provocado e só operar se garantir que suas operações não colocarão em risco a saúde da população de Santa Cruz e a Baía de Sepetiba. 10. Ao conceder um terceiro aditivo ao termo de ajustamento de conduta da empresa e autorização ambiental de funcionamento, o INEA e a SECA, mais uma vez, ignoram as reiteradas violações de direitos cometidas pela siderúrgica exposta em denúncias. 10. Atualmente, estão em curso no Poder Judiciário 238 ações civis individuais e mais uma ação civil pública, todas elas patrocinadas pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 10. Conclamamos que o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro reveja sua decisão, cancelando os atos praticados em favor do meio ambiente ecologicamente equilibrado e das populações atingidas. 10. Na hipótese de o Executivo Estadual optar pela manutenção desses atos flagrantemente ilegais, 10. Esperamos que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, a partir da ação de todos os legitimados para atuar nessa questão, tome as medidas cabíveis para anular o efeito das decisões unilaterais do INEA e da SECA. Rio de Janeiro, 8 de abril de 2016, assinaturas iniciais, Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro, Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, PACS, Jubileu Sul Brasil, Justiça Global, Movimento Águas e Serras de Casa Branca, Minas Gerais, Rede Justiça nos Trilhos, Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. Eu também faço assino embaixo do manifesto e convido mais uma vez todos e todas a participarem hoje do nosso Cine Clube com o filme Treliça e logo após o filme debate com o diretor Neto de Oliveira e outros convidados. Hoje, a partir das 18h30, no Espaço Plínio, que fica na rua Joaquim Silva, 130.